Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo e vamos de That's Not My Neighbor, um joguinho de anomalias. Eu acho que não é terror, né? Ou é? Espero que não tenha susto, mas é um jogo de anomalias. É o primeiro jogo de anomalias que eu gosto, onde tem mais de 70 jogos de anomalias. Então, vamos lá, né? Eu não faço ideia de como jogar isso. Os opa alguém que você deixar entrar não vão te matar imediatamente, só no final do jogo, né? Ele tem um ranking de record, de score, no fim do jogo, de acordo com sua performance. Possibilidade de achar e completar o quiz do chess, não faço ideia que seja isso. Enfim, vamos lá, mano. É... Oi. O que é isso? Tá bom. Eu pulo isso aqui? Eu posso ler isso aqui? Tá. Olá, vocês estão assistindo esse filme porque você é o novo porteiro do prédio. O seu trabalho é determinar as pessoas que querem entrar no prédio se é um doppelganger. Como todos conhecem, o doppelganger é uma habilidade de se informar na outra pessoa e ser igual a ela, né? Mas alguns não são bons nisso e pode gerar imperfeições. Você tem que ter muita atenção na aparência dos seus vizinhos. Tá, lembre de checar... Lembre de checar a checklist. Você não pode perder nenhum detalhe porque senão a morte vai vir pra você e pros seus vizinhos. Essa estrutura... Essa é a estrutura do seu escritório. Agora, vamos explicar como funciona. Meu Deus, é muita coisa. Não sei se eu consegui. Aqui está a segurança, a janela de segurança. Não esqueça de observar muito bem cada pessoa que se aproximar. Na direita tem os arquivos com todas as informações do vizinho e o quarto dele. Tá, pra coisar a checklist, tem que pegar a lista pra checar que é a checklist. Receba os documentos desse caralho aqui, esse aqui. Pra você determinar que o indivíduo não é um doppelganger, deixa ele entrar no prédio com esses botões aqui. Se você determinar que é de fato um doppelganger, pressione o botão de emergência e ligue o 13312. Pra comunicar com o DDD ou qualquer apartamento do prédio, use o telefone aqui. Tá, beleza. O trabalho é realmente importante, então tenha a certeza de fazer certo. Cara, relaxa. Meu Deus, velho. Finalmente, parabéns por ser o porteiro do mês. Se não fosse pelo excelente trabalho dele, eu não ligo. Seja que nem Harry. Mas melhor. Mais melhor. Olha só, copas. Eu não sei se essa é copas. É, então. Bem-vindo e parabéns pelo seu novo trabalho. Como você pode ver na introdução, o seu trabalho é verificar os vizinhos. Cada dia vai ter uma lista de indivíduos que vão pedir pra entrar. Se possível... Meu Deus, eu não sei. Tá, tem... Tem as... É fevereiro de 55. Desejo boa sorte. Não entendi nada. Eu vou trazer aí pra você. Vai se fuder, velho. Nossa, rápido pra caralho. Nossa, eu odeio... E aí? Boa tarde. Tá, e aí? Como eu vejo? 202... 1966. Tá. Isso bate aqui, então? É isso? Tá, beleza. Steven Hood Boys. O que que é isso aqui? Tá... Sou morador do prédio. Apartamento é o 3... No terceiro... No terceiro é... Apartamento. Tá, beleza. Pode ir para o apartamento? F0303. Tá, é o terceiro andar. Tá, aqui. Steven Hood Boys. Ok. Eu consigo abrir duas coisas? Não consigo. 5658... 4... 4... 5... 4... 5... 5... 6... 5... 6... 6... 5... 5... 5... 5... 5... 9... 6... 5... 5... Beleza. Ah, eu tenho que checar a checklist também. Nossa, é muita coisa. Tá, ele tem um ID. Ah, tem aparência também. É aparência piloto. Ele é um piloto. Ele é um piloto, realmente. Então, não... Aparece aqui alguma coisa dele? Não. Aparece aqui algo dele também? Não. Cadê? Ache aqui, lixo. Aparência ok. A entrada ok. Ah, tem outra coisa aqui, ó. Ele tá na... Na lista de hoje. Ele tá na lista de hoje. Sim, completei. Sai. E aí? Eu... Vai aí, ô menino. Sei lá, velho. Não tenho que ter nenhuma porra nenhuma. Pô, da hora. Fecha isso aqui, pelo amor de Deus. Pera. Pô, do amor de Deus. Boa tarde. E aí, ô... Esqueci o nome daquele moleque lá do Mortal Kombat. Esqueci. Isaac Gauss. Tá aí, irmão. Mas você não tem o... Você não tem isso aqui. É... Entrada. Ah, quer ir. Eu esqueci de mostrar meu... Ah, tá. Beleza. Tá aqui. Ah, esqueceu, né? Seu cachorro. Esqueceu sim. Isaac Gauss. Ele tá aqui? Ele tá na lista de hoje? Você não tá na lista de hoje. Tem outra... Outra página? Ele não tá na lista de hoje. Eu não tô na lista de hoje porque eu tive que sair pra uma emergência no trabalho. Hum... Beleza. Deixa eu ver aqui. Isaac Gauss. Eu sou residente. Eu vi no meu trabalho como um repórter. Ele é do segundo andar. Segundo andar. Isaac Gauss. Ele tem oi... Ah, aparência. Porra. Tem aqui os detalhes da aparência. Eu não vi no outro brother. Tá. Deixa eu pôr isso aqui, irmão. Eu tô me confundindo toda, velho. Calma aí. Tá o nome correto? Que no paperclip é isso também. Isaac Gauss. Isaac Gauss. Tá, beleza? Ele tem sobrancelha grande, um sorrisão, um queixão prominente e um narizão. Ele tem isso mesmo, menino? Ele tem isso mesmo. 4, 5, 6, 9. 4, 5, 6, 9? 4, 5, 6, 9. 8, 5, 5. 8, 5, 5. 2, 3, 6, 9. 2, 3, 6, 9. Beleza. Deixa eu ver esse aqui. Isaac Gauss. Ok. Ele tá com a entrada. Aparência sim e D sim. Mas ele não tá na lista de hoje. Eu posso ligar pra lá, certo? Certo. Corretíssimo. Apartamento. Ah, que o número do apartamento. 7, 3, 3, 2. Beleza. Aí como eu... 7... 7... 3... 3... 3... 2. Alô? Go back. O que que é? Olá, Isaac falando. Eu não tô esperando nenhum visitante hoje. Seu cachorro. O que que eu faço agora, mano? Perigo? Eu ligo pro perigo. Perigo. Aí eu ligo pra cá. 3, 3, 1, 2. É isso? É isso que eu faço? Mano, eu não faço ideia do que tá acontecendo, velho. Você contatou o DDD. Aham, sim. O look de agente foi enviado pro seu prédio. Por favor, espere o protocolo de limpeza. Tá bom. Tá bom. Vou esperar aqui. Protocolo completo. Você pode continuar o seu trabalho. Da hora. Meu Deus, que da hora, mano. Nossa, parece... Cara, que legal. Legal, legal. Isso aparece muito o Papers, please, velho. O Papers, please é muito bom ali, aí. Oi. Beleza? Tudo bem? Ah, é só isso. É só isso que você vem, né? Tá aqui meu ID. Cadê o teu outro caralho? Cadê? O cara mora aqui há décadas e você tá aqui na lista, menino. Dr. W. Afton. Dr. W. Afton. Puts, eu nem chequei aqui, né? Nossa, cara, é muita coisa pra checar, velho. Porra. Porra. Que pariu. Porra. Dr. W. Afton, beleza. Sou morador, meu tratamento é o primeiro, no terceiro andar. O que você é, menino? Físico. Tá, ele tem sobrancelha robusta, ele usa... Tá comigo, deixa eu ver. Ele tem, beleza. Ele usa óculos. Ele tem um cabelo curto, um nariz, né? E um com uma cabeça amarela. Tá, ele tem isso, ele tem isso. Aperência ok. Ele tá aqui na lista. Vamos checar aqui de novo. E se eu ligar pra lá? Mano, e se eu ligar pra lá? 14h25. Se eu ligar pra lá, será que vai alguém... Será que ele vai atender? 14h25. Alô? Oi, Mia falando. Meu marido não tá em casa. Ah, da hora. Ok. Tá, então ele não é um doppelganger. Beleza. Três, beleza. Tá tudo certinho. Tá, tá. Ô caralho, meu glumoso burro. Então tá tudo... Ai, eu tenho que clicar. Tá tudo em ordem? Você pode abrir a porta pra mim? Claro, meu filhão. Com certeza. Pode ir lá, viu? Pode ir lá. Um bom dia aí. Sei lá, que hora é. E aí, menina? Oi, bom dia. Tá, já sabe... Tá, beleza. Raftelli Caputino. Tá, 06... Minhas 2... Eu moro no terceiro andar. 4, 04. Tá, você tá aqui no 2day list? Você não tá aqui no 2day list, menina. Mas você não tá aqui no 2day list. Eu não tô no 2day list? Deve ser algum erro. Eu deveria estar na lista. Olha a lista de novo. Não. Você não tá aqui, não, viu? De onde você é, menina? Tá, ela no terceiro andar. Terceiro andar, 4. Ela é uma dona de casa. Ela tem um rosto longo, um narizão, um cabelo reto. E ela usa uma franja. Ela tá muito diferente. Ela tá muito diferente daqui, velho. Minha aparência? Entende o olho que entende errado com os meus olhos. Você ri dos meus olhos? Ai, menina, menina. Você é muito, né? Caralho. Ah, mano. Eu vou ligar pra lá. Qual que é? 4, 2, 5, 8. Só pra ter certeza... Mano, é óbvio. 4, 2, 5, 8. É óbvio que ela é uma safada, mano. É óbvio que é. Porra, tá tudo errado já. Tá tudo errado. Vem pra cima de mim, não, porra. Oi, Alf falando. Vai, vai. Pode falar. Minha esposa e eu estamos no apartamento agora. Ah, não fode. Não estamos esperando nenhum visitante hoje. Mano, porra, porra. Pelo amor de Deus. Perigo, perigo! Ufa, ainda bem que eu chamei os homens. Vou tomar uma água. Tá bom, o grupo de gente tá vindo. Pode vir, pode vir, pode tirar. Não fode, porra. Pelo amor de Deus. Nem pra imitar o olhinho direito. Ah, tô maluco. Porra, é muita coisa pra... Tá bom, vaza. Ofa, caralho, velho. Nossa, parece que eu tô indo bem. Não parece? Eu lembro de você. Você tá aqui, não? Ah, ela aqui, ó. Margaret Bubbles. Mas você não tem isso aqui. Tá, beleza. Aqui bate. Margaret Bubbles. Deixa eu ver. Margaret Bubbles. Yes. Margaret Bubbles. Yes. Deixa eu ver de novo. Margaret Bubbles. Yes. Eu esqueço, mas não esqueço. Margaret Bubbles. Ela tem dois T e dois B. Dois T, dois B. Dois T, dois B. Eu moro no terceiro apartamento. No segundo andar. Sim. Tá, terceiro apartamento. Segundo andar. Ué, menina, ué. Aqui o Francis Mose. Ele é um leiteiro. Ué. Ah, não. Segundo... Foi mal. Desculpa. Eu sou meio idiota. Aqui, ó. Margaret Bubbles. Dois B. Dois T, dois B. Ela é simptu. É sim... Eu não faço ideia de que seja isso. Ela tem cabelo cacheado. Eu esqueci. Ela é vesga, mano. Eu esqueci o nome pra isso. Mas, enfim. Ela tem um narizinho bonitinho. Com um sorrisão. É isso mesmo? Ah, ID ok. Aparência ok. Ela tá com isso aqui. Ela tá na lista de hoje. Ela tá na lista de hoje. Ela tá na lista de hoje. Mas, calma aí. Deixa eu ligar pra lá. 6431. Será que eu posso fazer? Eu posso, né? Pô, você tá deixando eu fazer? Pô, às vezes eu posso perder tempo? Ah, não tem ninguém em casa. Tá, beleza. Ou é que é pra ter mais certeza, né, mano? Tá bom. Tá ok, 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 ok. Perfeito. Pode abrir a porta? Claro que posso. Claro. Olha aí. Vai lá, minha queridona. Vai lá, Margareth. Beijão, viu, minha lindona? Beijão. E aí, Ed Sheeran? Oi. Ah, mano. Tá de sacanagem, né? Mano, a luz até ligou aqui. Pelo amor de Deus, mano. Quem é você? Robert K. Pitchman. Tá, ele é do primeiro andar. Robert K. Pitchman. 273. Robert K. Pitchman. Putz, eu não tô... Cara, eu não tô lembrando. De olhar bagulho. Putz. Eu sou moradora desse prédio. Meu apartamento é o 02. No primeiro andar. Vamos ver. 02, ok. Ele tem um... Um pescoção. Ele não tem sobrancelha. Ele tem um narizão. Ele tem um goatee. Eu acho que goatee é uma barbichinha aqui, né? Tá bom, certo? Ah, sei lá, mano. Tá muito perfeito. Mano, se esse negócio aqui... Será que eu tenho que ver isso aqui? Seria muita sacanagem eu ter que lembrar toda vez isso, né, mano? 1465. 1465. 22897. 22897. 22897. 30. 30. Ok, tá certo. Ele não fala que ele é um sapateiro. Tá aqui, tá aqui, aqui. Ele tá na lista de hoje, tá, né? Primeiro andar, dois. Primeiro andar, dois. Nossa, cara, é muita coisa. Mano, meu alunos ligou de novo. Mas que cacete, velho. Tá bom, tá completo. Ah, calma. Eu tenho que ligar pra lá. 2668. 2668. O pai dele deve estar em casa, né? Olá, meu brother não está em casa. Meu brother... Ah, não, é o Albetsk. Ah, Albetsk Pitchman. Tá bom, vai lá, viu, menino? Caralho. Olha, caralho, ele é muito estiloso. Boa tarde, boa tarde. Ah, menino, você não está na lista. Começa por aí, já é errado, né? Até teve que sair pra emergência assim, viu, menino? Eu te conheço, eu te conheço. De onde você é? Você nem está usando chapéu. Ele é do segundo andar 01. Ah, mas ele usa a coisa, tá? 5, 1, 2, 3, tá? Mas eu tenho que ligar pra lá que ele não... 5, 1, 2, 3. Ele não está em casa. Quer dizer, ele não está na lista de hoje. Começa errado por aí, né? Olá, Arnold Smith falando. Minha esposa não está em casa. Ela voltou? Eu chamo, né? Eu chamo, né? Eu chamar, eu chamei. Liga pro isome. 1, 2. Aí. Pode vir, pode vir. Pode tirar esse, esse. É ele aqui, é ele. Ai, ai, esse meu trabalho é tão difícil. Caralho. Mano, eu tenho certeza... Opa, e aí? Oi, tanto faz. Ela está... Anastasia Miyaklis. Eu não tenho isso aqui. Ah, eu esqueci de mostrar. Ela está aqui. Ah, se fuder, menina. Me respeite. Eu moro aqui, tanto faz. Eu vim da escola. Tá bom? De como é, você é? Segundo andar 04. Segundo andar 04. Anastasia Mikaelis. Ela tem olho de peixe. Ela tem duas chiquinhas. Ela tem um narizinho e um rosto redondo. Anastasia Mikaelis é 13, 26, 9. 13, 26, 9. 8, 5, 3, 4, 4. 8, 5, 3, 4, 4, 6, 2. Certo. Certíssimo. Ela está na lista de hoje. Está. Ela tem isso. Você está bem, menina? Você é você? Ela é estudante. 9. 13, 4, 6. 13, 4, 6. Vamos ver. Foi Nat já falando. Minha filha não está em casa. Ela voltou? Sim, voltou, voltou. Vamos ver a aparência. Ok, ok. Está bom, está bom. Está sei lá, mano. Parece que está fácil. Eu fico nessa angústia de estar fácil. Alô? O meu crachou por um momento, mas está de boa. Que pariu. Porra, realmente, está fácil demais. Apareceu a porra do predador aqui com o sangue verde no olho. Ué, menina, ué. Puta que pariu. Será que eu deixei a porra de um amigo? Meu Deus do céu, velho. Meu Deus. Agora eu fiquei louca. Será que eu deixei passar alguma coisa, mano? Puta que pariu. Será que eu deixei passar alguma coisa? Ah, não. Ela tem aqui um risquinho. Ela tem um risquinho. Não, ela... Ah, tem um risquinho no nariz. Eu vou ligar para lá. Para a mãe dela falar que ela está em casa. Ela está com um risquinho aqui no nariz. Ela não tem esse risquinho, não. Será que é outra tinha? Mano, é muito louca. Me adora. Me adora. Minha filha e eu estamos no apartamento agora. Cara, é muito detalhe, né, velho? Cara, que loucura. Foda. Apareceu a menina três vezes. Caralho. O jogo gostou mesmo dessa menina. Cacete, velho. Essa, cara, é muito detalhe, mano. Um detalhe não, né? Só tinha um risquinho ali que eu prestei atenção. Tem a data. Cara, é muita coisa. É... Ué, menina, mas eu já deixei entrar, ué? Não deixei? Você é de onde? Você é de três. Você não tem um olho... Você não tem um olho na testa, né, menina? Assim, com todo respeito. Vai tomar no cu. Querem foder meu trabalho, mano. Aí vai aparecer outro. Aí vai aparecer outro? Você de novo? Mia Stone. Não tem nenhuma Mia Stone aqui, mano. Ela de novo, aliás, velho? É ela de novo? Eu tô louca. 301. 1425. Será que eu liguei pra lá? Será que eu liguei pra lá e ele falou que estavam juntos? Nossa, eu não... Eu lembro dessa menina, mas eu não lembro se eu deixei ela passar, mano. Estamos no apartamento, ué? Lembro. Pra visitar a minha mãe. Ela tem uma pinta, tá? Ela tem uma pinta. Ela tem isso aqui também. Ela tem um colar. Ela tem um colar. Ela tem isso aqui também. Narizinho. Narizinho. É 1152. Deixa eu ver. 1152. Tem que confirmar, né? Tem que confirmar. O ama falando. Minha esposa não tá em casa. Beleza. Ela voltou? Voltou, voltou sim. Vai pela minha frente. Tá, então. ID. Beleza. Isso aqui, beleza. Mas o seu nome? Lois Steel Skin. Lois Steel Skin. É, tá certo, né? Ela tem lábios grandes. Ela tem uma pinta no... Aqui, na bochecha esquerda. O cabelo curto. Beleza. Pense o quê? Ela tá na lista de hoje. É. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença de ter deixado alguém passar. Porque eu não vi. Menina, você não tá na lista de hoje. Boa tarde. Gloria Smith. O apartamento é o primeiro. É no segundo andar. Gloria Smith. 5123. Oi. A Arnold falando. Minha... Minha esposa não tá em casa. Ela voltou. Tá, deixa eu ver aqui, mano. Cabelo. Cabelo. Ela tem uma pinta. Ela não tem uma pinta aqui. Ela não tem isso aqui. Ah, não. É só um... É só a atmosfera do... Do negócio, né? Ela é do banco. Ela tem uma pinta aqui. Uhum. Tá bom. Os cílios. A sobrancelha. Tá bom. Deixa eu ver aqui. 7.4. Beleza. Gloria Smith. Gloria Smith. Gloria Smith não tá aqui. Tá aí. Dê aqui. Beleza. Só que ela não tá aqui. Eu tive isso aí pra uma emergência de trabalho. É. Ela não tá em casa. A aparência bate. O olho dela é bem claro. 69852. 2, 3, 4... 1. 150. Uhum. Tô com medo de deixar alguém entrar. Ai, mano. Vai, vai. Puta-se. Já tem um pra caralho aqui já. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Eu quero des... Minha, você tá bem? Tá tudo bem com você? É você. Essa não é a menina... Não é a menina aqui? Fala aqui. Nathia Micaelis. Meu ID. Eu perdi. 3, 4... Só pra confirmar. É, ela tava em casa, né? É só pra confirmar. Só pra não ter dúvidas. Não ter dúvidas. É, Nathia falando. Não tô esperando nenhuma visita. Putz. Menina. Foda-se. Polícia, esteja presa. Meu amor de... Pamungos. Ah, é. Pô, não acaba não. Não tem... Opa. Acabou. Só porque eu falei, né? Dump os coapes durados. Nenhum vizinho morto. Caralho, deixei. Caralho, foi todo perfeito. Caralho, menina. Caralho. Porra, que da hora, mano. Pra ver detalhes. Caralho, que detalhes. Puta, que pariu. Um boda. O bom é que o jogo acabou quando eu falei que não ia acabar nunca, né? Mas olha só, velho. Eu capturei todo mundo, mano. Capturei todo mundo. Ninguém morreu. Eu não deixei ninguém entrar. Eu não deixei ninguém entrar, mano. É ligar. Tem que ligar pros apartamentos. Tem que prestar atenção na aparência também. O que é esse recorde aqui? Porra, eu alcancei o primeiro. Porra. Pô, da hora, velho. Da hora. Pô, fico com vontade de jogar mais, viu? Não vou... Não vou negar. Eu nunca minto aqui. Nunca minto. Nunca menti. Nunca. Mas, gente. É isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Esse foi That's Not My Neighbor. Pô, foi muito divertido, velho. Pô, eu fico com muita vontade de jogar de novo. Se vocês quiserem também que eu jogue de novo, comenta aqui, né? E é isso, mano. Pô, foi muito legal. Muito divertido. Eu com certeza vou jogar em offx aqui de novo. Ou talvez eu jogue em live de novo. Porque, mano, foi muito divertido. Muito legal, velho. Teve personagens que não apareceu também, né, mano? Eu queria ver os outros personagens. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido. Muito obrigada pelo seu gostei, pela sua descrição, pelo seu comentário. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e tchau. E aí